Música Senhores, muito boa tarde, obrigado pela presença de todos. A gente realiza essa reunião, é um assunto muito simples, muito breve. Recentemente nós aprovamos o requerimento para convidar o secretário, o coronel Armando, para participar de um encontro aqui na Assembleia Legislativa. Eu conversei recentemente com o coronel Armando porque já vai acontecer uma audiência pública que está sendo proposta pelo deputado, nosso colega Napoleão Bernardes, que vai ser no dia 9 de agosto de 2023, às 10 horas, pela Comissão de Assuntos Municipais, que vai tratar basicamente os mesmos assuntos. Então, a pedido do coronel Armando, ele pediu que nós fizéssemos a união das duas, a nossa comissão, junto com essa audiência pública, porque a gente vai debater, até para conhecer e entender de que forma a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina está atuando após os eventos climáticos que atingem tanto o nosso Estado. Então, eu já conversei com o deputado Napoleão, que concordou, e também esse pedido já foi aprovado na Comissão de Assuntos Municipais. Então, por isso que a gente está fazendo essa reunião também, para aprovar aqui na nossa Comissão de Proteção Civil, esse requerimento para que nós façamos essa reunião em conjunto, que nada mais é do que uma audiência pública, e basicamente a gente vai tratar os mesmos assuntos. concordando-se, os senhores concordando-se, quem quiser fazer uso da palavra. Podemos? Então, está aprovado por maioria. Agradeço a participação, por unanimidade, perdão, unanimidade. Agradeço a participação dos senhores. Não havendo mais nada a tratar, eu encerro a presente reunião. Agradeço a participação dos senhores.